Esta vida, esta casa, esta família Vai desfazendo agora Abra as portas, janelas, compota dos céus Que as pessoas que estão me ouvindo agora Recebam o milagre Recebam uma bênção Abra uma porta, vai dando vitória agora Espírito da morte sai deste corpo Enfermidade sai deste corpo Espírito maligno sai deste corpo Tem, tem, tem Eu estou repreendendo toda a enfermidade Todo o mal Eu sei que as pessoas que estão me vendo agora Estão sentindo a tua presença Porque eu estou pedindo e rogando Ao Deus de Abraão, de Moisés, de Isaac De Jacó e o Deus de Elias Visite esta vida agora Demônio sai deste corpo, sai desta coluna Sai deste aparelho ginecológico Vai cura esta prosta Vai queimando esta enfermidade agora Na garganta, vai tirando este mal Agora Deus, vai tirando este caroço Enfermidade nas pernas No joelho, enfermidade no ouvido Vai saindo agora Todo vírus maligno Todo coronavírito, toda AIDS Vai queimando agora Banda golteada Com uma massa Anda gol Eu quero que o anjo vai tocando essas pessoas agora Vai sentindo a presença agora Ainda que seja incrédulo Ainda que seja pessoas que estão se levantando do outro lado Tem, tem, tem Visita agora Deus Vai tirando todos os demônios Toda a enfermidade Resolve esta causa da justiça Resolve este mal E que toda a enfermidade Todos os demônios Todos os espíritos Toda a doença Todo o poder das trevas Em nome de Jesus Vem! Toda a enfermidade Vem! Vem! Todo o mal Vem! Recebe o teu milagre Recebe a tua bênção Recebe a tua vitória Recebe o Espírito Santo Seja tu um homem Uma mulher de Deus Seja tu uma criança Um adolescente Cheio do Espírito Santo Seja um ancião Cheio do Espírito Santo Eu, pastor Marco Pereira Estou te abençoando agora Recebe o teu milagre Recebe a tua vitória Eu sei que tu está difícil Eu sei que tu está chorando Eu sei que tu está sofrendo Eu sei que tu está necessitado Mas o Senhor é o Deus Que tudo vê Ele vai abençoar A tua casa A tua família Os teus filhos Recebe esta palavra agora Eu, pastor Marco Pereira Te abençoo Eu, pastor Marco Pereira Peço que desça a chuva de bênção Onde você está agora Recebe o teu milagre Vai abrir esta porta Vai abrir esta porta O Senhor vai resolver esta causa Recebe este milagre Recebe esta bênção Recebe agora Este câncer sai agora Esta enfermidade sai agora Esta enfermidade no aparelho respiratório No sangue Na coluna No rio Este caroço Este câncer Sai agora Todo mal e toda enfermidade Em nome de Jesus Amém Quem? Glória a Deus Eu quero te abençoar Hoje às 19h No grande culto da família Você está convidado Está conosco E você não deixe de ofertar Essa obra Eu tenho seis caras De recuperação Duas no Rio de Janeiro Duas no Paraná E duas em São Luís do Maranhão Cuidando de drogado Viciado Quando você semeia Você bota no propósito Que é uma coisa que mais mexe Com o meu dinheiro Quando ele semeia Ele é abençoado Quando a mulher semeia Ele é abençoado Quando jovem Adolescente Semeia abençoado Que Deus te abençoe Você que vai abençoar Esta casa Coloca aí Pastor Marco Eu vou mandar uma oferta Eu vou abençoar esta obra Conheço o seu trabalho Sei o que o senhor faz Há anos que o senhor Vem trabalhando Coloca aí Pastor Marco Nós vamos abençoar esta casa Abençoar esta obra Nós vamos receber As nossas causas O que nós temos Os projetos que nós temos E vamos semear Porque isso é bíblico Diz-nos de oferta É bíblico Faça parte também Desse mundo espiritual Que é você quebrando a maldição Sendo um ofertante Sendo um dizimista Da obra do senhor Eu quero novamente Você chegar aí agora Eu sou o Pastor Marco Pereira Assiste na íntrica Porque a palavra Que eu procurei dar hoje É uma palavra verdadeira As portas do inferno Não prevalecem Contra a tua vida Tu é servo Tu é serva Maior que está na tua vida Que está no mundo Nada atinge Os lavados e remidos No sangue de Jesus Lei alguma Pode criar lei que for Pode proibir Da maneira que for Que não tem perigo Para os crentes Maior que está Na nossa vida Nós somos lavados e remidos Maior que está descendo agora Na sua vida Que Deus te abençoe Seja você um colaborador Desta obra Um ajudador desta obra Eu, Pastor Marco Preciso muito da tua ajuda Nós temos uma fazenda Onde cuidamos de drogados Viciados Temos uma casa de recuperação Aqui em Éden São João de Miriti Uma em Tinguá Temos também Lá no Paraná São Luís do Maranhão E vamos abrir uma na Bahia Em São Paulo Eu peço que você seja um colaborador Um ajudador Porque quando você semeia Em Boa Terra Tu é abençoado Você tem condições de ajudar E está com o coração trancado Abriu agora Semeia Vê aí um pix Vê aí ajuda A obra do Senhor Que Deus te abençoe Fique na paz Eu, Pastor Marco Pereira Te abençoe em nome de Jesus Eu acho que Deus te abençoe em nome de Jesus